Olá, tudo bem? Já tá gravando? Ah, então tá ótimo! Muitas vezes nós gravamos, muitas vezes a gente fala ao vivo e de improviso, e isso nós vamos aprender aqui no curso. Estamos começando a aula 3, que tem como tema, como educar a voz. Você lembre aí de acessar o material de apoio e praticar bastante os exercícios. Eu tô na expectativa, imaginando, você tem dedicado aí, em média, 10 minutos por dia pra praticar? Nessa terceira aula do módulo 1, nós vamos dedicar a nossa atenção aos exercícios que visam a educação vocal. Treinar a respiração de maneira adequada, a dicção, a articulação, a pronúncia. Veja os exercícios, treine bastante e boa sorte. Assista ao original da música Águas de Março, de Tom Jobim e Elis Regina, que você encontra aí no YouTube ou em outro local pra você ouvir, pra que você possa assimilar a musicalidade da música Águas de Março, e depois treine a paródia que está aí disponível no material de apoio. O ideal é que essa música de exercício de aquecimento vocal você treine, pois você estará treinando a sua respiração, a sua capacidade de fazer soar a sua voz como música ao ouvido das outras pessoas. Ela também pode ser treinada durante todos os dias, durante o curso. Sempre que possível, antes de gravar qualquer gravação de áudio, utilize essa música para fazer o seu exercício de aquecimento vocal. E somente depois, grave os exercícios propostos em cada aula. Você vai estar treinando respiração, dicção, articulação e pronúncia. Após, acesse o áudio de exemplo da prática dessa semana. Ouça, abra o texto dos exercícios da terceira aula e bom treino. Lembre-se, pra você se tornar um bom locutor, uma excelente locutora, é necessário que você aprenda a produzir o melhor da voz qualitativa que você consiga. Um grande abraço, estamos chegando ao final dessa aula. Pratique os exercícios e até a quarta e última aula do primeiro módulo do curso de locutor para a Rádio e TV da Viax Educação.